O objetivo aqui é atender as necessidades de todos, mas com um olhar mais atento, com um olhar mais apurado para aqueles que mais precisam. A presença do Governo Federal foi essencial para que a gente pudesse finalizar essa obra. Presidente Prudente tem obra do Governo Federal. O esporte eu acho que é tudo na vida de um ser humano, principalmente das crianças, onde eles aprendem o respeito, fora a interação, a interagir com os outros. Música Muitas mães, muitos pais, porque também tem pai que perdeu o emprego. Então, vi uma saída no Auxílio Brasil. E eu achei muito importante que o Governo tenha liberado isso para nós. Eu sinto mais incompetente, tanto porque eu sou mãe solteira e eu crio meus três filhos. Então, tipo, eu posso dormir mais tranquila, sabendo que eu posso ter algo, que os meus filhos não vão ter tudo aquilo que a gente pretende dar para eles, mas sim pelo menos o básico, que é o arroz, feijão, uma mistura. Com um espírito esportivo, com um espírito de disciplina, respeito ao próximo, trabalho em equipe e superação. É isso que o esporte traz para a gente. É isso que essa obra vai trazer para as crianças e adolescentes, para as pessoas que entram aqui. Auxílio Brasil!